A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que fator previdenciário incide na aposentadoria por tempo de contribuição de professor segurado do INSS. Por unanimidade, a primeira sessão fixou tese sobre o rito dos recursos especiais repetitivos no sentido de que o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição de professores vinculados ao regime geral de previdência social está sujeito à incidência do fator previdenciário. De acordo com a tese fixada, a fórmula de cálculo só poderá ser aplicada aos professores que reunirem os requisitos necessários para obtenção do benefício a partir de 29 de novembro de 1999, quando entrou em vigor a Lei 9.876, que criou o fator previdenciário. Os ministros esclareceram que o entendimento abrange apenas as ações em andamento e não valem para os processos transitados em julgado. Com esse entendimento, a primeira sessão negou o provimento a dois recursos especiais em que dois docentes pediam a exclusão do fator previdenciário do cálculo de seus proventos de inatividade. Nos processos, eles alegaram que a aposentadoria de professor teria caráter especial e se enquadraria nas hipóteses de não aplicação do fator previdenciário previstas na Lei da Previdência Social. Durante o voto, o relator dos recursos especiais, ministro Mauro Campo Belmarques, explicou que a aposentadoria de professor é regida pela modalidade de tempo de contribuição com tratamento diferenciado. Redução em cinco anos no tempo de contribuição, não sendo aposentadoria especial. O ministro esclareceu ainda que a natureza de aposentadoria por tempo de contribuição não autoriza afastar no cálculo o fator previdenciário. Redução em cinco anos no tempo de contribuição, não sendo aposentadoria especial.